Oi, meus amados! Tudo bem? E aí, como é que foram nas atividades de matemática? Tudo certo? Conseguiram? Então tá bom! Hoje, então, nós vamos para a nossa segunda aula, que será da disciplina de ciências. Muito bem! Então, em ciências, hoje, nós vamos trabalhar sobre a influência do sol sobre os componentes do ambiente. Nós já aprendemos lá na sala, vamos ver se vocês lembram, sobre o sol. Qual é a importância do sol para o meio ambiente, para as pessoas, para as plantas? O que nós falamos sobre isso? Vocês lembram? Isso! A gente aprendeu que a luz solar, ela é muito importante para tudo que faz parte do ambiente, né? Então, o sol, ele pode nos oferecer muitas coisas. Quais? Ajuda, prof! Quais são as coisas que o sol pode nos oferecer? Ele aumenta a temperatura do meio, né? Das coisas. Tudo que fica no sol, a temperatura aumenta. O que mais? Ele fornece luminosidade, né? A luz, claridade. Hum? Ele contribui para a saúde dos seres humanos. Lembra que a prof. Rô falou que tem uma vitamina que o sol oferece, que é muito importante? Quem que lembra qual é essa vitamina? Isso! A vitamina D. Muito bem! E o sol, ele também permite a sobrevivência da planta, né? Das plantas e dos animais. Mas, os efeitos da luz solar, elas são diferentes em cima de cada objeto. Em cima dos objetos, ela pode transmitir um efeito diferente. Mas, por que que isso acontece? Isso varia por causa das características dos materiais. Então, dependendo de cada característica que o material possui, a influência da luz nesses materiais vai ser diferente. Então, assim, ele pode, de acordo com o material, nós podemos, então, definir o material. Ele pode se tornar um objeto opaco, translúcido ou transparente. Todo objeto que deixa passar a luz e que permite ver através dele, nós dizemos que são transparentes, são objetos transparentes. Por exemplo, eu tenho aqui um pote, tá? E eu vou colocar aqui, a luz desse lado do pote. Percebam que a luz atravessa o pote e atinge a minha mão. Então, eu posso dizer que esse pote, ele é transparente. Assim como se eu colocar um objeto dentro dele, por exemplo, coloquei aqui um apontador. Na hora que eu olhar dentro desse objeto, eu estou enxergando o apontador. Então, eu confirmo que esse objeto, ele é transparente. Em os opacos, não ocorre a passagem de luz. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fita, tá? E eu tenho a luz. Estou projetando a luz aqui nessa fita. E percebam que a minha mão está aqui atrás dela e não está projetando luz aqui na minha mão. Então, nós podemos dizer que esse objeto, ele é um objeto opaco. Nos objetos transluídos, eles permitem a passagem parcial da luz. Ou seja, a luz, ela passa, mas só um pouco. Ela não passa 100%. E muitas vezes, ela passa distorcida. E nós também não podemos ter certeza do que está dentro ou atrás desse objeto. Porque ele não passa uma clareza. Não dá para nós enxergarmos 100% o que tem nele ou atrás dele. Por exemplo, aqui eu tenho esse copo. Ele é um copo translúcido. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui um objeto. Está escrito parabéns. Se eu colocar esse objeto atrás desse copo, vocês enxergam um vulto, mas não dá para saber o que está escrito ali. Nem para identificar direito o que é. Então, eu posso dizer que esse copo possui um material translúcido. Ou a luz. Estou projetando a luz. Está vendo na minha mão? A luz, ela passa um pouco, mas não 100%. Se não tivesse o copo, a luz seria assim. Tendo um copo com esse material translúcido, a luz, ela passa parcialmente. Só um pouco. Muito bem. Agora que vocês aprenderam sobre o que são os objetos translúcidos, opacos e transparentes, vocês vão poder pegar o livro de ciências lá na página 125, que é onde começa sobre esse assunto, a influência do Sol sobre os componentes dos ambientes. Então, na página 125 e na página 126, está explicando o que a prof. ensinou para vocês hoje. E daí, na página 127, nós temos uma atividade, 1, que está escrito Em nossas casas são usados materiais opacos, transparentes e translúcidos. Veja as imagens e complete as legendas com uma das palavras do quadro. Então, vocês têm quatro imagens e as três palavras que nós aprendemos hoje. Translúcido, opaco e transparente. Vocês vão ler e vocês vão completar com uma dessas palavras. Tem uma, duas, três, quatro alternativas. Então, uma dessas palavras vai se repetir. E na página 128, nós temos aqui Na nossa rotina, convivemos com produtos embalados em diferentes materiais. Veja as imagens a seguir. É possível saber o que está embalado? Letra A Escreva o nome dos produtos possíveis de serem identificados. Então, vocês vão escrever aqui somente aquilo que vocês conseguem ver dentro do objeto. E na letra B Qual a embalagem permite que o conteúdo seja visto com mais facilidade? Qual e justifique? Ou seja, você vai explicar o porquê. Combinado? Beijos! Fiquem com Deus! E boa atividade!